E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu li agora em outubro e também as coisas que eu acabei comprando, as coisas que eu recebi, comprei na instante virtual, isso aí Eu vou colar aqui como sempre, porque senão eu acabo esquecendo E é o seguinte, eu comecei o mês até aqui de leituras falando com vocês sobre dois livros que é o Sofá Estampado, da Lígia Bojunga, que é uma autora nacional E esse aqui, o Ink Pop Midnight, que é um thriller meio infantojuvenil Tem vídeo pra esses dois, eu não vou me alongar, mas é assim, são dois livros que eles têm um pé ali mais ou menos na questão do realismo mágico, uma coisa mais ou menos assim Vão lá ver o vídeo, eu expliquei melhor o que é que eu achei desses dois E é isso daí, mas é aquela coisa, pra vocês irem sem muita expectativa O Sofá Estampado é mais bacana porque ele tem muita crítica social ali no texto dele Muitas coisas pra gente refletir, ele fala até um pouco, vamos dizer assim, sobre luto também É um livro bacana Outras leituras que eu fiz, que eu não tenho aqui Pessoal, eu li aquele livro O Lugar, vou deixar a capa aqui pra vocês verem Da Anne Hernot, que é aquela autora francesa que venceu o Prêmio Nobel de Literatura E ela tem muitas das obras delas já lançadas aqui no Brasil pelaquela editora Fósforo E assim, gente, foi uma surpresa muito boa, ainda não fiz vídeo Porque em outubro eu separei o mês pra gente conversar só sobre livros de terror, suspense, mistério e morte Como vocês devem ter visto Mas assim, foi um livro muito surpreendente Porque ela vai mostrar ali um pouco da infância dela E ali sobre a relação que ela tinha com esse pai Porque o pai dela, gente, era um operário ali na França No período entre guerras E assim, a relação deles era um negócio muito esquisita Mas em até certo ponto muito bonita E ela vai explicar um pouco como foi crescer com esse pai ali Ele tinha umas visões políticas também muito controversas E por mais que ele seja um operário Tem até um momento lá que ele vota num candidato super esquisito Mas enfim, isso aí é só um pouquinho do texto Tem muita coisa bonita a forma como eles lidavam ali com as adversidades Ela vai falar muito sobre os sonhos que eles tinham Mas se a gente fosse resumir o livro Era mais ou menos um pai, né? Que era um operário ali Fazendo de tudo pra que aquela filha se tornasse uma burguesa Que ela tivesse uma vida melhor do que a dele Do que a que eles tiveram Porque foi sofrida, né? A vida dos pais foi muito sofrida A infância dela também não foi muito fácil Mas já era mais leve do que a dele foi, obviamente Outro também que eu li, gente, esse mês Foi o Exílios e Poemas, do James Joyce Esse Exílios aqui é uma peça dele assim Que até na introdução aqui A pessoa que fez essa introdução Ele vai dar uma explicada Que já são temas Que ele vai abordar ali em outras obras Inclusive no próprio Ulisses Mas esse aqui Vamos dizer que é uma leitura mais tranquila De fazer, né? Do James Joyce E também, pessoal Tem a questão aqui dos poemas Gente, eu não sei assim Ler tão bem poesia e tudo assim Se a poesia não for aquela coisa super clara Pra mim, eu já não consigo muito entender Mas eu leio e tudo Tem umas coisas que eu até achei bonitas e tal Mas o grande forte aqui mesmo Realmente é a peça Que, apesar de ser mais tranquila Assim, tem muito do James Joyce aqui nela Mas vale super a pena, tá? Ainda não tem vídeo nem desse Nem do livro da Annie Erno Agora, todos esses aqui tem vídeo já Ah, não tem não, mentira Deixa eu mostrar logo os que não tem vídeo Que é o Reparação do Ian McEwan E assim, gente Por que eu demorei tanto tempo Pra ler as coisas desse cara? Assim, o livro em si Ele já é muito bonito A história que ele vai falar aqui Dessa menina que causou ali Uma situação horrível Com os protagonistas E ela também é protagonista da história Até ela que tá buscando aqui Essa reparação Pra reparar ali O que é que ela fez Com essas pessoas Mas assim Pra mim O que é impressionante Aqui nesse livro É a escrita desse cara A primeira parte do livro Ela é toda contada assim Num espécie de fluxo de consciência Pra gente entender O que é que esses personagens Estão achando Daquelas situações E também Pra gente entender Os motivos De eles terem agido Daquela forma Quando eles presenciaram Essa Ficaram sabendo Dessa coisa horrível Que aconteceu Vou fazer vídeo Separado sobre ele Ainda vai sair agora Em novembro Com certeza Foi um livro Que eu gostei muito Outro que eu ainda Tô assim Digerindo Porque ele é um livrinho Olha aqui Muito curto Que é o sentido De um fim Do Julian Barnes Esse livro aqui Gente Ele ganhou Agora eu não tô lembrado Mas se foi o Man Booker Prize Eu vou deixar aqui na tela Ou foi o Pulitzer Mas Foi o Man Booker Prize Agora eu lembrei E assim gente Que livro impressionante Como eu mostrei Ele é um livro Muito pequeno Mas ele vai trazer Muitas reflexões Sobre a vida Sobre como a gente Enxerga As coisas Assim Depois de Atingir Certa maturidade É um livro De uma pessoa Também De certa forma Ali Tentando buscar Essa reparação Também Olha se a gente For fazer aqui A intertextualidade Com Reparação Do Ian McEwan Também É um livro Que ele vai falar Sobre Fala muito Sobre remorso Também E eu acho Até que O personagem Aqui da história Ele se cobra Muito Sobre o que ele fez Assim E Eu ainda acho Que Se a gente for olhar Assim do futuro Tem coisas Que a gente fez Ali o que deu Ou o que A nossa maturidade Conseguiu Fazer com que a gente Agisse daquela forma Mas enfim É um livraço Assim Dá muito pano Para a manga Mas como eu disse Para vocês Eu ainda estou digerindo Quero ler outras Outras Porque essa edição Da tag Veio com Um caderninho E tudo E eu quero ler Ainda as resenhas Que tem ali Para depois Vim conversar aqui Com vocês Ver se eu concordo Se eu discordo E é isso aí Eu também Pessoal Li E tem vídeo Aqui Esse livrão Sensacional Que é o Menina Mar Do William March Mas é aquilo Que eu falei Para vocês E eu vou reforçar Aqui de novo É um livro Assim De terror Mas não é Aquele terror De Ai tem monstro Tem um grande demônio Aqui não É um livro Assim Que É Por ele tratar De um assunto Assim Mais cascudo De um assunto Que é Vamos dizer assim Que é um negócio real Uma coisa que pode Acontecer na vida real Então assim Acaba sendo muito Muito louco E por ser uma criança Também Mas enfim É um livro maluco Esse William March Que é É Meio doido Também Depois vocês pesquisem aí Nesse livro Inclusive Na introdução A pessoa que escreveu Essa introdução Ela fala muito Sobre a vida Desse cara Sobre as frustrações E tudo Que vocês vão ver Que tudo que ele Assim É meio frustrado Ele acaba Inserindo aqui No livro Mas assim Livraço também E eu acho Que o último vídeo Que eu fiz Assim sobre livro Nesse mês Foi o Filme noturno Da Marisha Purcell E assim gente Um livro É um quebra-cabeça Assim Muito massa Ele é um thriller Assim Mas ele é um thriller Que está acima da média Ele 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 é todo Elaborado assim mesmo Como um quebra-cabeça Como Um negócio Para confundir Mesmo O leitor Mas não de um jeito Tão simples Ela 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 não te entrega As coisas Mastigadas É assim É Eu explico melhor Lá no vídeo Para vocês Mas assim É um livro Muito massa Para quem curte thriller Eu acho que esse aqui É indispensável Mas Essa edição Está esgotada E eu fico até mal Assim de fazer Vídeo de livros Esgotados Mas eu acho Que em inglês E no Kindle Em português Dá para ler também Ele é todo Com a diagramação Estão vendo Mas eu acho Que não atrapalha em nada Dá para ler tranquilo No Kindle E é isso E agora Eu vou mostrar As coisas Que eu comprei Que eu ganhei De editora Esse mês E é o seguinte Eu já vou explicar Vocês lembram Que teve aquele evento Na Amazon Que Enfim A Amazon meio que surtou E tinha um monte De livro em inglês Por 5 reais Por 10 reais 19,90 Capodura Muito bonitos Acabei não comprando Nenhum de Capodura Porque era mais fantasia E eu já tenho Muita fantasia Aqui para ler E eu acabei não comprando Mas eu vou Explicar para vocês Vou começar Mostrando gente Os livros Que eu recebi De editora Que foi da editora Trama Muito obrigado Pessoal da editora Trama Que está sempre Me mandando as coisas Já me mandou ali O Brandon Sanderson E pode continuar Me mandando Viu, tá Estou adorando isso Inclusive eu dei sorte Que era um livro Que eu queria muito Inclusive já estou lendo Mas vamos lá Sem muita conversa Eu recebi deles Os Reis do Wild E A Rosa Sanguinária Que é o segundo volume Que está em pré-venda Aqui no Brasil Já O terceiro livro Dessa série Ele sai No ano que vem Ele já está Enfileirado Para sair no ano que vem E pessoal Eu já estou lendo Já passei da metade Aqui do Reis do Wild E assim É uma fantasia Para quem curte Mas aquele tipo De fantasia Assim Escrachada Ele é um livro De viagem Que eles estão fazendo Essa caminhada Para resgatar A filha De um desses caras E assim Eles eram Um grupo De mercenários Que fez muito sucesso No passado Eles são Os mais famosos Daquela época Só que eles já estão Aqui na meia-idade Já passaram de quarentão Eles estão acima Do peso E assim É desgraceiro Eles E assim Eles estão todos separados Um deles virou rei O outro casou E separou O outro virou pedra Porque se meteu Numa confusão Aí eles vão Nessa jornada A primeira parte Assim vamos dizer O 50% do livro Eles nessa jornada Para reunir Esses caras Inclusive Um dos momentos Mais engraçados Aqui tem um chamado Que é o rei corno Que é um desses caras Aqui E assim A situação do rei corno Está precária Porque eles vão dizer Que ele engordou Que ele está fora de forma E ele está casado Com essa mulher E cai Essa mulher Que ele casou Cada filho É um pai diferente Mas ele assumiu Todos eles E eles vão lá Tentar salvar esse cara Enfim Essa primeira parte Do livro É eles se reunindo E assim Tem muita coisa De fantasia Que também Não é muito aprofundada Então assim Aqui a gente vai Ter a descrição Ali desse universo Mas ele não vai Se aprofundar Em muita coisa É o foco mais Do livro Que é nessa jornada Neles ultrapassando Essas dificuldades Para encontrar Esses caras Mas como eu falei É contado De um jeito Muito escrachado Muito engraçado O autor Aqui Ele tem Muitas tiradas Muitas coisinhas Engraçadas Aqui Que a gente Vai rir Os personagens Às vezes Está acontecendo ali Uma merda E eles estão fazendo Um monte de piada Enfim É para quem gosta De fantasia Mais escrachada Sem muito Aprofundamento Do universo Nem na questão Da fantasia Em si Tá bom Mas assim Muito massa Mas é interessante Já saber disso E o segundo volume Que é o Rosa Sanguinária Que essa personagem Rosa Sanguinária É uma personagem Ou é um grupo Já não lembro mais direito Ela é só mencionada Aqui no primeiro livro Mas assim Eu quero ler Esse aqui já me convenceu Porque eu achei Muito divertido Uma fantasia Muito massa De novo Muito obrigado Pessoal da editora Trama Por ter me mandado Aqui os dois livros Curioso para saber O que é que vai chegar Aí em breve Outros livros Que eu comprei Pessoal Que eu inclusive Já estou lendo Eu quero terminar em breve Mas eu quero ler Uma atrás do outro Por isso que eu não Dei continuidade Ainda eu falei Até para vocês E eu vi que um monte De gente no Twitter Comprou esse livro Por minha causa Gente Fico feliz Que vocês me considerem Uma pessoa Influente Mas É o Irmão Lobo Gente Mas assim Que livro bonitinho Sabe Porque assim É o seguinte Quem já leu Aila e a Filha das Cavernas Vai ver Que tem muita referência Aqui desse livro Porque assim Aqui a gente vai ter Um menino Que no começo do livro A gente já sabe Que ele faz parte De uma profecia Então esse menino Ele Ele já É tipo Ele está meio que Vamos dizer assim Que ele está meio que Uma profecia É meio que uma maldição Para ele Mas enfim Ele perde o pai Aqui no meio desse No começo da história Na verdade Porque tem um urso Que está possuído Por um demônio E a gente vai entender Aí o que aconteceu Com esse urso O porquê Que ele e esse pai Eles meio que Viviam assim isolados Eles não tinham tribo Essa história Passa no tempo Das cavernas E assim Eles estavam meio que Sem uma tribo E esse menino Acaba ficando órfão Depois que esse urso Possuído pelo demônio Mata o pai dele E esse urso Vai ficar perseguindo Esse menino Num passeio ali Pela floresta Esse menino Encontra Um filhote de lobo Perto dos pais Da mãe dele Dos irmãozinhos Que morreram afogados E esse menino Ele consegue Se comunicar Com esse lobo Por isso do título Irmão lobo E assim gente O jeito que essa autora Conta É um jeito muito bonito Ela escreve De um jeito diferente Inclusive Tem uns capítulos Que a gente vai Acompanhar aqui A história Pelo ponto de vista Do próprio lobo O lobo Então o lobo Ele é louco Por esse menino Então ele descreve Aqui o menino Como Agora Se eu não me lembro Muito mal Mas é mais ou menos Como É grande sem rabo Ele chama o menino Desse jeito Então assim A história Ela é infanto-juvenil Gente Mas nem tanto Ele é de um jeito Assim Que eu diria pra vocês Que ele já tá mais No pé ali Do jovem adulto Mesmo Porque Vocês veem Se vocês lerem a sinopse Até pela capa A gente pensa que é um negócio Mais infanto-juvenil Assim Pros 10 Ali Pros 12 anos Mas não Eu creio Que ela Ela vai É aquela coisa Conforme o personagem Vai Amadurecendo Os leitores Também Vão Conforme Mesma coisa ali Do Harry Potter Do Percy Jackson Mas assim Então assim Se vocês estão Saudosos De uma série Eu tô recomendando Livro sem ter terminado Mas assim Pelo que eu já li Vale super a pena Eu quero terminar Inclusive Comprei os outros Está faltando um Porque eu prometi Que não vou mais Comprar livros Por hora Até Junho Não sei se eu vou Comprir Mas vamos lá Eu comprei os outros Gente Eu nem sei a ordem Só sei que são Seis livros Dessa série Primeiro Irmão Lobo Não sei se eu falei O nome dessa Michelle Paver Aí tem aqui Perjuro Comprei tudo Na estante virtual Gente Eu acho que estão esgotados O Espírito Errante Esse aqui Eu acho que tem Pouquíssimas cópias disponíveis Desse aqui O Espírito Errante Que é o segundo Caçador de Fantasmas E o Devorador de Almas Então assim São seis livros Eu mostrei para vocês Os cinco Está faltando só um Esse O último que está faltando Já tem na Amazon Disponível em estoque Comprei também Pessoal Naquela Vocês lembram Que eu estava falando Que teve a grande promoção Aí na Amazon Que foi aquele Mega oferta Prime Alguma coisa assim Tiveram muitas ofertas Eu comprei O primeiro volume De Yu Yu Hakusho Que lembra muito Minha infância Assim Eu adorava Lembro mais de alguma coisa? Não lembro Só lembro que eu gostava Mas É isso E eu acho que eu paguei 14 reais Nesse aqui Ah pessoal Para quem não sabe Eu tenho uns canais de promoção De livros em inglês De livros em português Também Eu vou deixar os links Lá embaixo Vocês podem me seguir No Twitter Eu atualizo o Twitter O WhatsApp Telegram Se vocês tiverem Tá bom Vou deixar todos os links Lá embaixo E vocês entram No que vocês mais usarem Para vocês não perderem Nenhuma promoção Inclusive amanhã Começa o Esquenta Black Friday Na Amazon Vou atualizar tudo Para vocês Começar amanhã Às 8 horas da manhã Tá bom Se você estiver vendo Isso aqui no futuro Presta atenção aí na data Ah gente Ainda na estante virtual Finalmente chegaram aqui O Dia das Formigas E a Revolução das Formigas Que é Que são as Continuações Do livro Das Formigas Do Bernard Warber E assim Quero ler tudo Desse cara Tem outros livros Dele aqui Acho que tem mais Duas séries dele Traduzidas aqui No Brasil E assim Esse mês Não passa De eu ler Esses livros aqui Tá bom E assim Deixa eu só mostrar Para vocês Vou mostrar a capa Aqui Essa capa Gente Ela tem toda Uma textura E eles são bonitinhos São assim Mas são simples Não é capa dura Nem nada Não Ah E nessa Leva aí Da estante virtual Vocês sabem Que eu sempre Coloco alguma coisa Para o Fred Sair grátis E eu acabei pegando O Tudo Se Ilumina Do Jonathan Saffron Ford Jonathan Saffron Ford E Fazia um tempo Que eu queria esse livro Sei do que se trata Não Mas eu vi um vídeo De alguém aí Recomendando E eu quis muito Tava na minha lista E eu acabei comprando Para pegar o Fred Grátis E é isso aí Agora pessoal Deixa eu mostrar para vocês Aqui Alguns livros em inglês Que eu comprei Nessa promoção E assim O mais caro Foi esse aqui Que foi R$29,90 Que é um livro Pessoal Com enxertos 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 É aquele que a gente Faz na pele Enxertos Acho que é enxertos Não vou colocar Aí na tela O certo De cartas Da família Bronte Mas aqui Só são das irmãs Eu nem sei Deixa eu mostrar para vocês Essa capa É uma capa Tipo imita tecido Ó Tem aquele retrato Aqui delas Que o irmão pintou Aí eu vou mostrar Aqui um pouco Para vocês Como é que ele é dentro Ó Deixa eu colocar aqui E assim Ele é todo aquele papel Tipo papel de revista Ó lá Aqui tem o mapa Ali da região Que eles moravam Que eles moravam E assim Deixa eu ver Aqui para vocês Aqui a Xaló Pronto Deixa eu mostrar aqui Para vocês Aqui ali não tinha nada Tá Aqui ó Aí assim É como se fosse Mais ou menos aquele Que eu mostrei para vocês Do Van Gogh Que é Que é Ilustrando Assim as cartas Com algumas Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui algo exerto Das Ó Tem algumas coisas Que eram Delas Assim também Da casa Então Aqui diz É as cartas Os diários Os escritos De Charlotte Emily E Anne Bronte Essa é Juliette Gardner Não é aquela outra Juliette Que é especialista Aqui nela Não Essa aqui é outra pessoa É Outros livros em inglês Pessoal Que eu comprei Gente Isso aqui tudo barato Deixa eu começar mostrando aqui Pelas cartas Do Kurt Vonnegut Que é aquele autor De Matadouro 5 De Café da Mãe dos Campeões Até as coisas dele Estão meio esgotadas Aqui no Brasil Estava saindo pela intrínseca Mas acho que desistiram Mas enfim É um livro de cartas Organizados Pelo Como é o nome do cara Gente Aqui Essa pessoa que organizou Gente Era um amigo dele Também comprei Pessoal A edição em inglês Com a capa Inspirada na série De Blonde Da Joyce Carol Woltz E assim gente Deixa eu fazer aqui Um grande disclaimer Porque muita gente Tem preconceito Com esse livro Por causa da série Da Sério é filme Da Netflix É um filme E assim Não Esquece aquilo ali Tá Foca aqui no livro Que esse livro Da Joyce Carol Woltz É um livro Muito elogiado Ela teve Muito cuidado Assim Inclusive Eu tenho certeza Que ela deve ter se revirado Quando ela viu aquele filme Mas é isso Isso aqui gente Não é uma biografia É um romance Inspirado ali Na obra Na obra não Desculpa Na vida Da Marilyn Monroe Tá Não tem nada De Não é uma biografia Nem se propõe a ser Tá bom E assim Se você viu o filme E mesmo assim Tem curiosidade De ler o livro Esquece lá O filme Esquece tudo E vai ler o livro Porque não tem nada a ver Esse aqui É o The Dinner Que já saiu aqui no Brasil Chamado O Jantar Do Herman Koch Esse já era um livro Que eu queria ler E ele tava assim Por 3 reais Naquela promoção Da Amazon Ele saiu aqui no Brasil Mas eu acho que não tem mais Exponível em estoque Tá bom A edição em português É O Jantar Saiu pela intrínseca Gente O que é que tá acontecendo? Que os livros Estão desaparecendo aí De estoque Também comprei Por 3 reais Que é The Promise Do Damon Damon não Damon Galgut Ou alguma coisa assim E é isso Ele é todo bonitinho Assim Daquela edição Que tem a capinha Vazada E ele venceu O Membroker Prize De 2021 Já tem tradução Desse livro aqui Em português Chamada A Promessa E é isso aí Mais um da lista De 3 reais Que é o The Pale Blue Eye Desse Louise Bayard E já tem tradução O pálido Olho azul Em português Já tem tradução Saiu Gente Um filme Ou uma série Pela Netflix Eu não acompanho Inclusive Eu tenho que assistir Flair Bag Eu ia assistir ontem Começar Gente Eu tenho muita preguiça De ver série Não vou mentir pra vocês No filme Eu assisto tipo Uma hora do filme Aí outra hora Eu vou diluindo Pra assistir depois E é isso Gente O vídeo ficou um pouco longo E eu ainda falei demais Mas é isso Tudo isso aí Que eu li esse mês Que eu comprei Esse mês Eu pretendo Não comprar mais livros Pelo menos até julho Do ano que vem Que eu quero me mudar Então tenho mais espaço E eu tenho É que fazer um book Unhaul Eu tenho que me livrar De muita coisa Que eu tenho aqui Porque são livros Que eu não quero mais Ter em casa Ou então assim Tem alguns livros Que eu não faço mais Tipo questão de ter Em casa Ou então Que eu posso ler No Kindle Inclusive Toda semana Eu faço um sorteio Lá no Twitter De alguns livros Aqui que eu tenho Ou repetido Ou que eu vou ler Ou que eu vou ler Mas eu prefiro Ler do Kindle Sabe Então Os livros Que eu vou manter Agora na minha casa São livros Que Ou eu quero reler Em algum outro Momento da vida Ou então Que eu tenho Algum apego emocional Por ele Ou então Tem alguma coisa Assim que eu posso Usar de pesquisa Depois Mas eu vou parar Com isso Às vezes De comprar Livros Só porque Tipo Estava No Parei Completamente Com isso De comprar Já tem Esse ano Eu uso Que eu comprei Assim Foi impulsivo Mas foram Livros Que estavam Na minha wishlist Já tem um tempo Que eu me proibi De ficar comprando Livros Porque estava De R$ 9,90 Porque estava E assim Gente Se vocês verem Os livros Que tem aqui Em casa Que eu Acabei comprando E que saíram Edições novas E eu me arrependi Ou então Que eu poderia ter comprado Uma edição Bem mais bonita Em inglês E enfim Eu estou mais focado Nisso De comprar Hoje Eu estou mais Focado De De Comprar Livros Em inglês Que na verdade Não existem Edições no Brasil Que por exemplo Eu coleciono Gente Biografia E tem Muitas biografias Excelentes Incríveis De autores Até renomados Que não tem mais Tradução aqui no Brasil Ou que tiveram Tipo Esgotaram Rapidamente Então Eu até comprei A edição em inglês Vocês viram No mês passado Que eu comprei Aquela biografia Do Oscar Wilde Que saia Que é do Richard Elman Que saia pela Companhia das Letras Gente Tem duas cópias Na estante virtual Custando 300 reais Eu consegui Comprar a edição em inglês Tem umas biografias Do Como é o nome Do Do Vitor Hugo Autores dos Miseráveis Tem uma biografia Do Charles Dickens Que está esgotadaça Em inglês Eu acho que nunca Nem teve tradução Aqui para o português Tem uma biografia Também do Paul Sensacional Também Que está esgotada Eu acho que até em inglês Também Está na minha wish list Mas ela vem E some Tipo Fica 250 reais Mas é isso Já está ficando longo Demais o vídeo E é só para dizer Que agora Sou uma pessoa controlada Comprando pouquíssimos livros Aliás Estou comprando nada Viu E é isso gente Obrigado Para quem assistiu até aqui Não esquece De deixar uma curtida De deixar um comentário Lá embaixo Que me ajuda muito Vou deixar todos os links Lá No Negocinho aqui De informações Na descrição do vídeo Tá bom Tchau Tchau